o pessoal tudo bem com vocês ó o vídeo de hoje eu queria passar uma dica para vocês ó eu tenho um um vira macho aqui é mais daquele bem chiquilinho ensinei mesmo do mais ruim perdido ó já estourou já não prestou para nada não aí eu tava precisando para fazer um serviço pessoal aí o bicho na hora que eu precisei ele quebrou relaxou essa essa peça aqui e a rocha aqui chega para pertinho para mostrar aqui ó esse daqui deu o pau né ó acabou aí qual foi a ideia que eu tive de fazer um vira macho ó o mandril velho de furadeira eu peguei aqui a onde a a onde a rosca dele fiz um um buraquinho aqui no caso eu tava eu já tava já tava com isso aqui para o projeto ia fazer é um mandril velho todo sofrido mas tá funcionando ainda é o que vale né aí eu peguei ó botei um ferrinho aqui dentro soldei soldei aqui em cima outro pedaço fiz um t e ó aqui eu fiz um já fiz fiz isso aqui não foi hoje não foi foi ontem que eu fiz um serviço para ontem ontem diga para um serviço aí eu resolvi mostrar também que eu não vi nenhum na internet ó aqui pegou ó para fazer rosca fica em primeira primeira qualidade que nem a história aí muitos vai dizer não desliza não não desliza não desliza não fica bom se você gostou deixe seu like se não for inscrito no canal se inscreva para mais algumas dicas fiquem todos com deus e até o próximo vídeo se deus quiser e aí